Mariana brincando no espaço aqui do Terra em Trânsito. Cadê a Mariana? Música Aê! Vai de novo, entra! Vai em pé! Vai em pé por aí assim! Música Que lisa, filho Vai lá, sobe lá agora Pode melhorar E o som não para Pode É, de chinelo você vai cair Tem que chegar lá perto, pai É, de chinelo você vai cair 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 Espera aí, solta